Bonjour! E aí, como é que vocês estão? Bom, hoje eu vou testar este creminho aqui Holo Babies da BBE Hashtag BEE Routine E é o seguinte, é um hidratante com efeito holográfico para usar antes da maquiagem, beleza? Então tá escrito aqui Holo Babies Holographic Creme Mask Então é uma máscara em creme com efeito holográfico Shine Soft Violet Então é um violetinha brilhantinho E suave, né? Meat Holo Effect Com efeito holográfico Pro-vitamin B5 Então, pro-vitamina B5 Und Glycerin Então, e glicerina Fio Intensiv Felschigkeit Que é com intensiva umidificação da pele Então ele hidrata bastante Eu tô com ele aqui por baixo agora Vocês podem ver que tem um pouquinho de brilho E nós vamos ver a aplicação e depois a finalização Aqui no modo de uso Ele diz que tem que deixar de 10 a 15 minutos E depois você pode remover com uma toalha ou com água Eu não removi Se vocês olharem Tá com esse efeito holográfico Então vocês vão ver como que ele fica Antes da aplicação da maquiagem Beleza? Então, bora ver! E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então é um hidratante pré-maquiagem. Beleza? Então agora é só fazer maquiagem. E voilá! Ficou assim. Como vocês podem ver. A pele fica bem iluminada. Embaixo da maquiagem. É só uma coisa que eu percebi. Conforme eu fui passar a maquiagem. Eu acho que eu exagerei na quantidade de produto. Por quê? Porque conforme eu fui passando a base. Ficou toda uma gororoba misturada assim na pele. E não estava ficando uniforme. Aí eu tive que tirar um pouco do excesso. E depois passar a base direito. Então qual que é a recomendação? É pra passar uma camada bem fina. Pra simplesmente dar o efeito holográfico. E na sequência. Como se fosse um primer. E na sequência fazer a maquiagem normal. Não usar como uma máscara hidratante. Beleza? Então sobrou bastante ainda. Tem praticamente metade aqui do produtinho. Então eu vou usando aos poucos. No meu dia a dia. Pra maquiagem. Beleza? No más sim. Eu achei que teve efeito. Eu passei um pouco de iluminador aqui. Mas aqui eu não passei. Então todo esse efeito mais brilhantinho é do produto. Eu gostei bastante desse efeito holográfico. Super recomendo. Foi baratinho também. E é isso. Acho que é um hidratante pra você proteger a sua pele. Antes de passar todo o rebocão. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e favoritar esse vídeo. Além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. E até o próximo. Beijo!